E aí topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, e seguinte, vocês já pararam para pensar que o que aconteceu com o primeiro playstation pode não ter sido uma coisa normal? O final da história a gente já sabe, mais de 100 milhões de consoles vendidos, mais de 4 mil jogos publicados, e o playstation conseguiu forjar seu lugar na história dos videogames. Só que o que tem de estranho é que desde o começo, os lojistas estavam de braços abertos, prontíssimos para ajudar a vender o novo console da sony. Só que conquistar o espaço nas prateleiras das lojas sempre foi uma missão duríssima, e o playstation não apenas conquistou esse espaço, como dominou esse espaço quase de um jeito sobrenatural, e isso definitivamente não é algo normal, muito menos natural de acontecer. Olha, a sony não dava conta de fabricar tanto console, e ela não apenas conseguia vender cada playstation produzido, como também conseguia suprimir a venda dos concorrentes. E agora eu vou te contar como é que a sony conseguiu realizar esse feito. E para a gente entender isso, a gente precisa entender alguns pontos da história do playstation a começar pela própria sony. A sony é uma empresa japonesa que surgiu no mercado logo após a segunda guerra mundial. No começo ela se chamava Tokyo Tsujinkogyo, e atuava em um setor chamado engenharia de telecomunicações. E telecomunicação naquela época significava transmissões via rádio. A Tokyo Tsujinkogyo fabricou muitos rádios, e em seguida encontrou uma forma de gravar o áudio desses rádios em fitas magnéticas, e a empresa só foi mudar de nome quando resolveu expandir suas atividades para os Estados Unidos. Os americanos tinham muita dificuldade de pronunciar Tokyo Tsujinkogyo, e para simplificar a vida dos ocidentais, a empresa mudou de nome para a sony em 58. No ano seguinte chegou um dos personagens fundamentais para essa história, uma unidade humana chamada Norio Oga. Eventualmente Norio Oga se tornou presidente da sony no começo dos anos 80, e quando isso aconteceu, a sony já estava envolvida em tudo relacionado a eletrônicos. O que nos leva ao segundo personagem fundamental dessa história, uma outra unidade humana chamada Ken Kutaragi. Provavelmente você já ouviu falar desse nome antes, porque o Ken Kutaragi é considerado como o pai do Playstation. O engenheiro dos bons que chegou em 75 e participou de muitas das inovações que a empresa trouxe no supermercado. TVs, aparelhos de som, videocassete, Walkmans, se era eletrônico a sony fabricava. E se ela fabricava, provavelmente tinha o toque das mãos cheias de dedos do Ken Kutaragi no projeto. O Ken adorava tecnologia, e certo dia ele deu de cara com um computador chamado Family Computer de uma empresa chamada Nintendo. E esse computador era diferente de tudo que ele já tinha visto, ele era pequeno, colorido, usava cartuchos e rodava games. E como era barato, ele comprou um e levou para casa. Para sua surpresa, quando chegou em casa, sua filha não desgrudou do aparelho e ela gastava horas e horas jogando todos os dias. O Family Computer alugou um apartamento na cabeça do Ken Kutaragi, que ficou fixado com a ideia de que a Sony deveria ter um aparelho como aquele um dia, ou quem sabe até melhor. Mas como fazer isso? Certo dia, explorando as instalações da Sony, o Ken deu de cara com um aparelho chamado System G, que mais tarde recebeu o nome de DME9000. Esse era um aparelho muito diferente naquela época, era topo de tecnologia. E o propósito dele era criar objetos geométricos poligonais em tempo real para transmissões de TV. E para o Ken Kutaragi, esse era o combo que ele procurava. Ele descobriu que a Sony já tinha no seu arsenal um aparelho interativo, capaz de receber comandos e responder a eles exatamente como o aparelho da Nintendo fazia. Mas havia um problema gigantesco sem solução. Ainda que o DME9000 pudesse de algum jeito ser transformado em um videogame, o preço era proibitivo, cada um custando milhares de dólares. No começo dos anos 80, esse era o preço desse tipo de tecnologia. Mas o Ken era engenheiro e sabia que em algum momento, essa tecnologia seria barateada, até chegar em um valor que fosse acessível para o consumidor. Poderia levar anos, mas uma hora isso era certo que ia acontecer. Mas enquanto a tecnologia não avançava e ficava barata, o Ken teve que concentrar seus esforços em uma outra área. Tentar convencer a Sony de que entrar no mercado de videogames era um bom negócio. Eu queria muito te dizer que quando ele apresentou essa ideia para a Sony, todo mundo o adorou, mas aí eu estaria mentindo. Na real, todo mundo odiou a ideia. Para a Sony, o Family Computer era um brinquedo, e a Sony não fabricava brinquedos, fim da história. Só que não, porque a gente sabe que dentro do Super Nintendo, tem um chip de áudio chamado SPC 700, e esse é um chip produzido pela Sony e inventado pelo Kenko Taragi. Esse chip foi parar dentro do Super Nintendo, porque o Kenko Taragi ignorou o desejo dos seus chefes. E por conta própria, quando acabava seu expediente normal de trabalho, na calada da noite, ele trabalhava no SPC 700. E claro que esse projeto não podia permanecer secreto para sempre, uma hora ele teria que vir a público. Assim como eu tenho que te lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Faz isso agora, porque senão você acaba esquecendo, e é assim que você fortalece o canal. Quando o projeto veio a público, eu queria muito te falar que todo mundo na Sony adorou a ideia, mas aí de novo eu estaria mentindo. Os chefões da Sony ficaram tão furiosos, que o Kenko Taragi se tornou uma persona non-grata, uma ovelha negra. Aos olhos de todos, ele era considerado como um traidor, e como um traidor, ele deveria ser punido e afastado da empresa. Todo mundo menos uma pessoa pensava assim, o Norio Oga, que já era o presidente da Sony naquele momento. Além de produzir aparelhos eletrônicos sob a direção do Norio Oga, a Sony expandiu a sua área de atuação, e agora ela também produzia conteúdo. A Sony Music e a Sony Pictures criavam entretenimento audiovisual para toda a família. E para não mandar o Kenko Taragi embora da empresa como todo mundo queria, Norio Oga mandou o Kenko Taragi para a Sony Music em um tipo de exílio, para ficar bem longe dos olhos de todo mundo que o odiava. E na Sony Music, o Ken conheceu o terceiro personagem fundamental para essa história dar certo. Uma unidade humana chamada Shigeo Maruyama. E o Shigeo tinha uma forma bem diferente de pensar do reto da Sony, ele era um cara com uma mente mais aberta. A Sony Music foi ao mesmo tempo um exílio em um lugar onde o Kenko Taragi poderia florescer as suas ideias sem enfrentar tanta resistência. Enquanto tudo isso acontecia, a ideia de criar um videogame próprio nunca abandonou os pensamentos do Ken. E graças ao chip SPC 700, a Sony criou uma espécie de relacionamento com a Nintendo, que rendeu um projeto chamado Nintendo Playstation. No meio dos anos 90, quando se pensava em música, se pensava em CD. E a Sony foi uma das inventoras do formato de CD junto com a Philips. E CDs, além de faixas de áudio, também podem armazenar quantidades absurdas de dados. A Sony então convenceu a Nintendo a criar um acessório para o Super Nintendo capaz de tirar vantagem disso. Parecia que daria certo, mas a Sony levou a uma rasteira histórica. Quando de última hora, de uma forma bastante pública durante uma E3, a Nintendo anunciou que seria a Philips e não a Sony a sua parceira de negócios. Isso foi uma humilhação sem precedentes, e esse flop poderia ter sido o ponto final nas pretensões do Kenko Taragi para criar um videogame próprio, mas felizmente não foi. Porque lembra daquela tecnologia de quase 10 anos atrás, do DME9000? Finalmente ela estava chegando a um preço acessível para o consumidor. E com esse argumento, Kenko Taragi conseguiu convencer o presidente da Sony a dizer um sim para sua ideia de ter um videogame próprio. E agora só faltava convencer o resto do mundo que a Sony era capaz de fazer exatamente isso. E por resto do mundo quer dizer as desenvolvedoras de games. Porque o Ken sabia que sem grandes jogos, um videogame seria nada. Então ele saiu batendo de porta em porta, mas sem sucesso. Ninguém levava a Sony a sério e também não acreditavam no que ela prometia. Um videogame capaz de gerar gráficos poligonais em tempo real e barato parecia uma coisa impossível. Então se a palavra não era o suficiente para convencer as pessoas de que ela estava falando sério, o negócio era demonstrar. No finalzinho de 93, a Sony organizou um evento, reunindo todas as desenvolvedoras do planeta para mostrar o que você está vendo agora na tela, o Dinosaur Tech Demo. No começo as pessoas não estavam entendendo exatamente o que estava rolando, mas quando ficou claro que aquilo era uma demonstração gráfica sendo gerada em tempo real, que respondia a comandos em um aparelho que a Sony prometia vender por 300 dólares, aí tudo mudou. E a descrença se transformou em fé. Quase como em um passe de mágica, todas as desenvolvedoras do planeta estavam interessadas em trabalhar com a Sony, então não ia faltar jogo. Shigeo Maruyama, o presidente da Sony Music, deu a cartada final para convencer até os mais incrédulos. O formato de CD não era exatamente bem visto no mercado de games, devido ao tempo de carregamento ser muito mais lento do que o de um cartucho. Mas o Shigeo ajudou a explicar que havia maneiras de amenizar esse tempo de carregamento, mas também disse que a principal vantagem seria a econômica. Produzir um jogo em CD custava uma pequena fração de produzir um jogo em cartucho. A Sony cobrava uma taxa de licenciamento muito menor do que a da Nintendo e a da SEGA. E graças a toda a infraestrutura da Sony Music, produzir cópias de milhares de jogos em CD levava dias, ao passo que o mesmo processo em cartuchos levava meses. E isso explica a adoção em massa pelo lado dos desenvolvedores, mas e do lado do consumidor? Como é que um produto desconhecido chega tão rápido e vende tanto? Acontece que sem querer, a Sony ganhou uma imensa boa vontade dos lojistas, e nessa hora não ter feito parte da indústria dos videogames até a sua quinta geração virou uma vantagem. A Nintendo estava acostumada a ser líder e a editar os rumos do mercado. Ela criava os parâmetros e todo mundo seguia. Como por exemplo a margem de lucro dos lojistas, que para o padrão Nintendo era de 10%. Já a Sony que não tinha nada com isso, vinha do mercado de eletrônicos. E nesse mercado, a margem de lucro oferecida aos lojistas era de 25%, ou seja mais do que o dobro da margem que a Nintendo oferecia. Videogames normalmente são lançados próximos a datas comemorativas, quando as pessoas estão inclinadas a gastar mais uma graninha. O primeiro playstation foi lançado em dezembro de 94 no Japão, e em setembro de 95 nos Estados Unidos. Duas datas próximas ao natal. Quando um produto dá margem de 25% de lucro, e o outro dá de 10%, qual produto você acha que os lojistas vão ajudar a vender? Tudo isso só aconteceu porque o caminho que a Sony percorreu para colocar seu videogame no mercado. Entre encontros, desencontros, rasteira e até um exílio forçado, tudo isso foi muito fora do normal. Difícil demais tirar o mérito do sucesso da história do primeiro playstation. Mas será que essa diferença exorbitante na margem de lucro foi por acaso? Ou será que foi um caso pensado friamente calculado?